Dá pra inovar em programa matinal na TV aberta? Acho que dá pelo menos pra tentar, mas não foi essa a ambição, a preocupação do SBT que estreou nessa segunda-feira o seu Vem Pra Cá. A atração não mostrou nada, absolutamente nada de novo. Foi só uma estreia e tudo pode mudar amanhã, como é comum na emissora de Silvio Santos. Mas, por enquanto, o espectador não viu nada de diferente que já não tenha assistido na Globo, na Record, na Band ou na Gazeta. Moda, culinária, saúde, jardinagem e fofoca. Esses são os pilares do programa. O de sempre, sem nenhuma ambição de surpreender, de tentar algo diferente, de chocar ou de... Enfim, de causar algum estranhamento. Patrícia Bravanel e Gabriel Cartolano são os apresentadores. Tiziana Vilasboas e Ivan Moré chegaram a gravar um piloto e foram bem avaliados. Mas Silvio Santos optou por essa solução caseira e aparentemente mais barata. A estreia mostrou os dois apresentadores um pouco afoitos, disputando um com o outro, quem interrompia mais os convidados. Mas acho que é uma coisa normal de estreia, nada que não possa ser corrigido facilidade nos próximos dias. É um programa diário. A questão principal para mim é o que o SBT quer com o Vem Pra Cá. E acho que ele quer, basicamente, fazer um programa convencional, que vai ocupar 90 minutos da sua grade matinal e, se possível, atrair publicidade. Na estreia eu vi comerciais, publicidade de produtos de higiene, higiene pessoal, refrigerante e um remédio. Pode ser que tenha um filão aí a ser explorado com sucesso pela emissora. Um cenário amplo, bonito, feito numa área externa do SBT e de uma maneira que permite que haja distância boa entre os especialistas que ficam de forma permanente no estúdio. A ex-miss Brasil, Monalisa Alcântara, deu uma dica boa de moda sobre como gastar pouco para se vestir. E a pediatra Kelly Oliveira falou sobre a importância de afastar as crianças do computador. Acho que foram os dois temas principais da estreia. Mas as duas tiveram pouquíssimo tempo para conseguir explicar, defender os seus pontos de vista. Elas funcionaram, basicamente, como escadas da apresentadora principal, a Patrícia, que estava muito animada, queria falar muito e, enfim, cortou as duas várias vezes. Vários assuntos que foram mencionados rapidamente poderiam ter gerado conversas, debates lá dentro do estúdio. Por exemplo, foi mencionado de passagem que o Brasil recebeu uma nova leva de vacinas ou que hoje é o dia da água. Enfim, seriam bons temas, mas não é isso que o programa quer, conversar, trocar ideias, debater. O mesmo vale para o giro de fofocas. Foi lido com tanta pressa e tanta afobação que, para mim, foi quase incompreensível. Por que não conversar um pouco, comentar, trocar ideias, rir das notícias que foram mencionadas nesses dias? Enfim, acho que dá para melhorar bastante nos detalhes, mas não espere nada de surpreendente. É mais do mesmo. É isso que o SBT quer.